Uma pipoca na panela Foi o tal de bloc, 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 bloc Duas pipocas na panela Chegaram mais duas pra conversar Foi um tremendo alvoroço, ninguém podia mais aguentar Foi um tal de bloc, 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 bloc Três pipocas na panela, chegaram mais três pra conversar Foi um tremendo alvoroço, ninguém podia mais aguentar Foi um tal de bloc, 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 bloc Três quatro pipocas na panela, chegaram mais quatro pra conversar Foi um tremendo alvoroço, ninguém podia mais aguentar Foi um tal de bloc, 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 bloc Cinco pipocas na panela, chegaram mais cinco pra conversar Foi um tremendo alvoroço Ninguém podia, mas a verdade Foi o tal de Block Block, 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 Block Block, Block, Block Block, 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 Block Block, 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 Block Música